A poesia diz assim, a paz me traz alegria, família da saudade, a fé me deixa contente, o amor de mãe é bondade, cantar me traz muito alento, o amor é um lindo momento, é o carinho da amizade, a poesia diz assim, amizade é dom divino, e a união nos faz feliz, é uma luz em meu caminho, uma força que me diz, que os abertos, excepitos, dos amigos, é amido, é alegria que é bendice.